Boa noite, amigos que acompanham o meu Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, prestem dando um clique aqui neste link onde eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, se tem acesso a muito material, gratuito e bacana para estar estudando para o exame de suficiência e para estar estudando bem na carreira de contador. Hoje vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência para bacharel. Caiu aí na segunda prova do ano de 2013, a questão número 27. O assunto é a análise das demonstrações financeiras. Está caindo bastante o exame de suficiência, então a gente tem que estar resolvendo aí para poder estar estudando e fazer bonito lá na frente. Então vamos lá. 27. A fórmula que calcula o índice de liquidez geral é? Então aí temos quatro alternativas, vai dar letra A e letra D de dado. Temos que estar identificando qual é a fórmula que calcula o índice de liquidez geral. Bem dizer, isso aqui é uma questão de decoreba. Tem que estar decorando aí as fórmulas de análise das demonstrações financeiras, que é isso que eles pedem no exame de suficiência. Eles querem que você chegue com as fórmulas na cabeça, já decorado. Então eu vou passar aqui um slide mostrando qual é o nome das fórmulas, dessas quatro fórmulas que caíram aqui. Para quando elas caírem novamente no âmbito de suficiência, você já está com a lei na cabeça. A primeira da letra A é justamente a de liquidez geral. A liquidez geral calcula o ativo circulante mais ativo realizável a longo prazo, dividido, essa barra aqui significa divisão, por passivo circulante mais passivo não circulante. Então a liquidez geral nada mais é do que essa fórmula da letra A. Portanto aí é justamente o que está perguntando, gabarito é a letra A. Importante você estar pausando o vídeo aí, anotando no seu caderno, tirando o print screen da tela, marcando aí no seu celular, enfim. Um jeito que você possa decorar e memorizar essas fórmulas. E ela vai cair na próxima prova com certeza. Na letra B aqui ela dá a forma da liquidez corrente, que nada mais é que o ativo circulante, dividido pelo passivo circulante. Na letra C ele dá o da liquidez seca, que é o ativo circulante, menos estoques, dividido pelo passivo circulante. Na letra D ele dá a liquidez imediata, que é a disponibilidade, dividido pelo passivo circulante. Então o exame de suficiência é assim, a hora ele vai te perguntar o que é a liquidez corrente, a hora ele vai perguntar o que é a liquidez seca, nesse caso que perguntou o que é a liquidez geral, e na próxima pode estar perguntando o que é a liquidez imediata. Às vezes a gente dá um problema também, onde você vai ter que estar utilizando essa fórmula e vai ter que estar decorando elas então. Essas quatro aí são as que mais você está utilizando. Principalmente aí a liquidez geral, a corrente e a seca. São as que mais caem. Então aí a letra A é o gabarito. Se for alguma dúvida eu peço que envie um e-mail para o contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Também peço que vocês cliquem neste link para estar se inscrevendo no canal. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique, você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis, para ter se dado a precisão de suficiência e estar se dando bem na carreira de contador. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Um abraço, valeu!